Quem passar pelo Lages Garden Shopping até este domingo vai se deparar com essas relíquias nos corredores do shopping. São carros de mais de 40 anos de fabricação que, com o cuidado dos apaixonados por eles, parecem assim zero quilômetro. Mas de todas essas máquinas que estão estacionadas aqui no Lages Garden Shopping, o veterano mesmo é este Volvo 1958. Cheios de charme e história, esses carros pertencem aos integrantes do Veteran Car Clube de Lages. Essa exposição que a gente está fazendo aqui já é um merchan que a gente está fazendo no nosso encontro, o nosso terceiro encontro de carros antigos de Lages, que vai acontecer no Parque de Exposição, dias 1º e 2º de agosto de 2015. Em 2014, mais de 600 colecionadores trouxeram seus carros ao Parque Conta Dinheiro para participar do evento. Devido ao sucesso dos anos anteriores, o encontro de carros antigos deste ano vai incluir também o 1º Catarinense de Carros Antigos e o 9º Encontro de Miuras. Tchau!